Bom, temos outro e-mail do Thiago Lopes de Colorado do Oeste, Rondônia. Será que é sacanagem isso? Colorado do Oeste, Rondônia? É sério, rapaz, que é isso, é sério, é isso aí. Bom, Marcelo, essa é pra você, Thiago. Descobriu o significado de pedra vira galinha, canta feliz e vive contente. É, mas finalmente a gente descobriu isso aí, né? Meu Deus do céu. Isso não é nada mais do que um desabafo do Thiago sobre o glam rock e o emocor. Quando ele diz pedra, ele está querendo falar de uma pequena parte de uma rocha, em inglês, rock. Ele diz que uma pequena parte do rock se tornou como uma galinha que vive contente. Ou seja, vive praticamente uma vida inútil e besta. Sim, essa parte do rock vive feliz, mas sem se preocupar com o verdadeiro rock. É isso, Thiago? Rapaz, qual que é o nome desse cara aí, rapaz? Thiago Lopes, de Colorado do Oeste. Ô, Thiago Lopes, você não entendeu porra nenhuma, não, rapaz. Você não entendeu nada. Tem nada disso, não. É, realmente foi muito louco essa mesma coisa. Mais nonsense, né, do que a outra. Tem que perguntar pros caras dos zumbis do mato que fizeram a música, rapaz. Eu vou chorar, lágrima de crocodilo. Falando nisso, olha que coisa de vim prazer. Tem um CD, não, tem um vinil aqui da Blitz, tão vendo? Na, 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 na. É a Blitz. E aí, Evandro Mesquita. É o garoto. É o menos assim. Evandro Mesquita é grande pegador lá do Rio de Janeiro, rapaz. Thiago Lopes, tem que te dizer um negócio por aqui. O que que foi? É uma coisa entre nós aqui, tá? Você tá procurando uma agulha no palheiro. Ah, não me venha com essa, rapaz! Não venha com essa não, eu espero que você me dê uma resposta à altura nesse momento. Sujeito casca grossa? Casca grossa. Ai! E é por isso que o Brasil é tão rock'n'roll assim, né? Meu Deus do céu, é verdade. Você vê o Pará, todo dança, o rock'n'roll, o Rio de Janeiro é tomado pelo rock'n'roll, né? Os cariocas gostam muito. É, quer dizer, o rock'n'roll é uma coisa basicamente no Brasil, eu acho, de São Paulo pra baixo. Tirando Santa Catarina, que curte rock'n'roll. Que é essa, rapaz! O que você acha da casa da mãe Joana? Eu acho que a casa da mãe Joana é uma safadeira! Ah, eu adoro a safadeira!